Olá, crianças, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula de história hoje, tá com vocês? Sou a professora Dali, vamos aprender sobre fluxos populacionais. O que é isso, professora? Para a gente compreender um pouco mais sobre esse assunto, acompanha comigo a Natalia, vamos lá. Fluxos populacionais. A população, ela se movimenta pelo território, então muitas pessoas migram, ou seja, sai do lugar onde nasceram para viver em outro. Geralmente, quem migra busca melhores condições de vida em outro país, região, estado ou município. As pessoas que saem de sua terra natal, que é o seu lugar de origem, são chamadas de imigrantes. Quando elas entram no novo lugar onde vão viver, são chamadas de imigrantes. É interessante aí, detalhe importante você observar. Quando você sai do seu lugar de origem para outro estado, você é um emigrante, mas quando você chega naquele novo lugar, lá naquele espaço onde você vai morar, você vai viver, você é chamado de imigrante, ok? Então tem uma diferença de imigrante para imigrante, se você observar aí. E é somente uma letrinha, tá bom? Então vamos lá. Quando elas saem da sua terra natal, elas são imigrantes. E quando elas entram nesse novo lugar, ali elas são chamadas de imigrantes, ok? E esse processo a gente chama de migração. Vamos lá, continuando, ó. Imigrante e imigrante, só para destacar a diferença que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Por que as pessoas migram? Os fluxos migratórios têm diversas causas. Dificuldades econômicas estão entre os principais fatores que motivam os fluxos migratórios. Em determinadas localidades, os baixos salários ou mesmo as dificuldades de conseguir emprego levam muitas famílias a migrar. Essas pessoas se mudam para lugares que apresentam melhores empregos e acesso a moradias dignas, serviços de saúde, educação e etc. Então olha só os motivos que acontecem essas migrações, tá? As pessoas saem em busca de melhores empregos, melhores moradias. Às vezes tem vários fatores, como vocês, a gente acabou de ver as dificuldades econômicas, né? Ultimamente nós temos observado bastante isso nos telejornais. Vamos lá, continuando. O surgimento de adversidades causadas por fatores naturais também pode incentivar a migração. Em regiões sujeitas a longos períodos de seca ou que sofrem as consequências de fenômenos como terremotos e furacões, muitas pessoas migram em busca de uma nova vida em outro lugar. Então é esse o outro motivo. Além da dificuldade econômica, tem também o surgimento de adversidades por fatores naturais, como a gente vê o exemplo aí, tá? Vamos lá, o exemplo dos refugiados. Vamos compreender um pouco mais sobre eles aí nesse processo migratório. Os refugiados, deslocamentos populacionais, também podem ser motivados por guerra e por perseguições políticas ou religiosas. Nesse caso, muitas pessoas são forçadas a deixar seu lugar de origem em busca de segurança em outros países, tornando-se refugiadas. Ou seja, elas estão fugindo. Até o nome ajuda a gente a lembrar um pouquinho, né? Refugiadas. Então, devido a essa perseguição política ou religiosa, ou até mesmo em guerras e outras situações, né? Que muitas vezes as populações passam, elas são forçadas a deixar seu país. Elas vêm em busca de segurança em outros países, fugindo da guerra. E dessas perseguições, muitas vezes, levam a morte e outros sofrimentos físicos que elas fogem aí, tá bom? E a gente conhece essas pessoas como refugiadas. Tudo bem? Vamos lá, continuando. A gente vê um exemplo aí nessa imagem, ó. Pessoas, se vocês observaram, com a trouxa de... Com seus pertences aí, carregando a mulher com a trouxa na cabeça, o homem já com a trouxa amarrada na ponta, uma vara aí, e o menino também com uma pequena trouxa abaixo do braço. Se vocês observaram, eles estão deixando seu lugar de origem, estão apresentando roupas bem simples, né? Mostrando um pouco aí do êxodo rural, ou seja, ele sair do campo para vir para a cidade. Por que que eles estão apresentando isso aí? Se vocês observarem ao fundo da imagem, além do sol, né, sendo representado, a gente vê algumas máquinas, né, do lado esquerdo ainda da tela, você vê a máquina, né? A máquina chegando no campo e muitas vezes deixando a mão de obra tão necessária nesse momento. E eles vindo para a cidade que, próximo do homem, você vê o prédio também, tá? Então, eles deixam o campo para vir para a cidade aí, em busca de melhores empregos. Bem, vocês estão observando aí? Continuando. Olha só, o Brasil acolheu mais refugiados em 2019 e 2020, que em todos os outros anos há décadas somadas. Então, no Brasil tem chegado muitos refugiados. Devido a guerras, né, crises econômicas em muitos países, nós temos recebido muitos refugiados no Brasil. Você vê aí nesse gráfico, ó, 1.000 refugiados no Brasil, quer dizer, né, o quantitativo aí de 2011 a 2018, você vê a balança, 2011 a 2018. Olha o quantitativo de refugiados. E em 2019 e 2020. Olha só a diferença que você vê na balança aí. Sendo mais, no caso pesado aí, você vê na balança a diferença, tá? A gente tem recebido muitos refugiados nesses últimos anos, tá? Devido a esses problemas que eu acabei de falar, ou crise econômica, ou problemas de guerra e outras situações catastróficas que podem acontecer. Tá? Nós temos aí alguns exemplos, ó, como você vê aí no Haiti, tá? Catástrofes que aconteceram e foi tudo destruído, eles tiveram que sair em busca de melhores condições de outros países, tá? Você vê aí tudo destruído, né, na cidade deles. Vocês veem também, ó. Sobre os movimentos negatórios, podem ser externos ou internos. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Quando as pessoas migram de um país para outro, trata-se de uma migração externa. Mas quando as pessoas migram de um lugar para outro, dentro de um país, por exemplo, de um município, né, para outro, trata-se de uma migração interna. O que é isso, professora? Vamos lá. Quando eu faço uma migração, eu moro aqui no Brasil, sou brasileira, vou fazer um curso, ou então morar por um tempo em Portugal. Eu fiz uma migração externa, ou seja, eu saí do meu país de origem para ir para outro país. Eu saí daqui de dentro do meu país, fui para outro. Isso é uma migração externa, tá? Quando eu faço uma migração, por exemplo, eu sou amazonense, mas eu moro na cidade de Rio Branco. Eu já fiz uma migração interna, ou seja, saí da minha cidade natal, onde eu nasci, no meu estado, no caso, Amazônia, na cidade de Manaus, saí de lá e fui para outra cidade. No caso, eu moro no Acre, no estado do Acre, na cidade de Rio Branco. Então, isso é uma migração interna, porque só é aqui dentro do Brasil. Só mudei de cidade, mas moro dentro do mesmo país, tá? Então, isso é uma migração interna, tá bom? Quando é para outro país, aí eu já faço uma migração externa, tá bom? Tem essa diferença. Bem fácil de vocês lembrarem. Vamos para um gráfico agora, entender um pouco mais sobre esses imigrantes, ou seja, pessoas que vieram de outros países para o nosso. No caso aí, mostro o gráfico para a cidade de São Paulo, especificamente, de 1890 a 1930. Olha o quantitativo aí dos imigrantes que chegaram aqui. Nós temos, como exemplo, italianos, espanhóis, portugueses, japoneses, alemães, austríacos e outros, né? Outros, de outros países. Nós temos quantitativo ao lado. Se eu fosse perguntar para vocês, por exemplo, observando essa tabela aí, qual seria os imigrantes que mais chegaram aqui, de qual país eles vieram? Se você ir analisando esse gráfico agora, seria os italianos, se você observar. Porque eu tenho 694.489 imigrantes só aí em São Paulo, tá? Agora, se eu usasse essa mesma tabela e perguntasse para vocês, e quais seriam os imigrantes que menos chegavam? Olhando esse gráfico aí, de acordo com essas informações. Lembrando que esse gráfico é de 2001, tá? Conforme a fonte de pesquisa aí. Então, olhando essa tabela, qual seria os que menos vieram para cá, conforme as informações apresentadas? Seria os austríacos, né? 33.133. Então, essas são as informações que nós temos de imigrantes que chegaram em São Paulo. Por que eu chamo de imigrante? Porque eles vieram de outros países para o nosso. Então, eles fizeram uma migração externa. Ou seja, eles não moram mais no seu país de origem, e moram em outro, no caso, no Brasil, né? Na cidade de São Paulo, onde a tabela lá nos apresenta aí. Vamos, continuando, para a gente entender um pouco mais. Olha só. Da mesma forma que o Brasil recebe imigrantes, milhares de brasileiros também emigram. Ou seja, eles vão daqui para outro. Olha só a palavrinha, emigran, né? São emigrantes. Ou seja, eles deixaram nosso país, foram para outro. Isto é, sai do Brasil para viver em outros países. Então, geralmente, eles vão em busca de melhores oportunidades de emprego e em educação. Os Estados Unidos é o país que mais recebe imigrantes brasileiros. Olha só a palavra que foi usada aqui nos brasileiros. Imigrantes. Porque é como eles são conhecidos lá, tá? Aqui, eles são emigrantes. Porque saíram daqui. Então, em 2015, continuando aí o texto, ó. Em 2015, de acordo com estimativas do governo do Brasil, cerca de 3 milhões de brasileiros viviam no exterior. Desses, cerca de metade viviam nos Estados Unidos. Então, olha só o motivo por que eles vão para esses países. Como falou o próprio texto, ou é emprego e educação. Eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos agora, fez faculdade, já está trabalhando, né? Então, esse foi o motivo por que ele emigrou. Emigrou para lá. E lá, ele é imigrante. Porque ele não é natural daquele país. Ele é brasileiro, mas mora nos Estados Unidos. Aí, a gente vê vários exemplos que, com certeza, você deve conhecer alguém ou já ouviu falar, tá? Então, só relembrar pontos importantes. O que são migrações? É quando eu saio de um lugar para outro. Essas migrações podem ser externas ou internas. Externas é quando eu deixo o meu país e vou para outro. Eu saio de dentro do meu país e vou para o outro. Mas a migração interna, quando essas mudanças acontecem aqui dentro. Se eu moro aqui em Rio Branco, eu for para Brasileia, se eu for para Manaus, se eu for para outra cidade brasileira, eu faço uma migração interna, tá? Porque eu não saí de dentro do Brasil. A não ser que eu saia para outro país, aí sim, é externo, tá? E quando eu faço essa mudança, eu sou emigrante, com E, tá? Mas lá onde eu vou morar, eu sou imigrante, tudo bem? Então, eu tenho esses termos diferentes para a gente poder se situar. Eu fico por aqui, eu espero que você tenha compreendido. Na próxima, eu te aguardo para a gente fazer atividade sobre esse assunto. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.